Namorando, se você perder, a gente termina. Ah, a gente termina, foda-se. Fala aí, meus queridos, aqui quem fala, Hel João, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, clica no sininho, manda esse vídeo para um amigo falado para ele se inscrever aqui no canal. E, velho, se você ainda não me apoiou na loja do Fortnite, apoia agora, vai lá em loja. Clica em apoiar um criador, escreve Joãozinho, tudo maiúsculo com zero no final, igual tá aparecendo aí no vídeo. E manda uma foto lá no meu Instagram, que é o votado naquela moral. E, gente, seguinte, hoje eu estou aqui para jogar com a minha namorada. E, mano, eu não sei o que vai dar, só quero testar as habilidades dela. Enfim, mano, vou achar suas habilidades. Aham, tá. E vamos lá, vamos ver se ela está jogando dice ou não. Vamos aqui, amor, lá no meio, cara. Nossa, vai 500 agentes ali, 500 pessoas ali. 500 agentes ali. Acho que você está contando errado, hein. Ah, é que já estou ficando zarôia. Já está ficando zap aqui? Que isso? Chorelos do Belis ou Terelgis do Meralgis? De Perelgis do Querelgis. Xerelgis do Orelgis. Eu estou com o Querelgis do Querelgis. Do you love me? Vamos running. Vamos cair aqui na casa e matar-me. Tu só anda. Caiu alguém aqui, amor? Não. Caiu. Nunca tenha visto. Mavei. Matou, amor? Matei um. Tem mais. É você. Que susto. É você. Cadê ele? Morto. É. Gostou aí da habilidade? Gostei, gostei, gostei. Ó, tem shieldinho aqui pra você, ó. Aonde? Aí. Mini não veio seco. Eu sou uma gosma de shieldinho, tamando shieldinho. Que fofo. Você é bem fofo, hein, moça, Bia? Uhum. Amor, estou te ligando pra dizer que estou te carregando. Vai vir uma vara de pescar, quer apostar quanto? Não falei? Mas vara de pescar é da hora. Vamos ver o que vai vir pra mim Pegar um vai a cura Ó Caramba Veio uma Pode vir arma Veio uma M4 azul É então, pode vir arma Não gostastes? Gostei, adorei Nunca mais irei julgar A vara de pescar Só tem que ir nos lugares lá que burbulha É, era no lugar que burbulha Aqui, ó Bom, a gente tá na safe Tá su su do Baragunite Ó, tem dois lugares que burbulha aqui, ó Na verdade tem quatro aqui Caramba Não, aqui é cheio, se você encontrar uma vara de pescar aí pra mim Eu só encontrei um só Ó amor, aqui ó pra tu, ó Toma aqui, ó Peraí, amor Já vou O que que cê quer? Eu quero uma Scar Ah, mas cê tá querendo muito, né Zé? Não, tô nada Ai, não veio no tiro More Corre, 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 corre Quatro Três Dois Tu tá salva Dança, amor, depois Dança Dança, cês vão falar assim Se a meba não fez nada Vai É a única dança que eu tenho Qual? Um toque Aí ó, se cura Vou me curar Ó, cê não tomou aqui Ah, eu vou tomar Pode tomar, pode tomar Os meninos veem que se te matar Tava mó pescando, né, mó? Mó tranquila Tava mó aqui na minha vibe Mano, a pescaria dela Eu perdi até a minha Ah, tá aqui Ela se assustou tanto Que dropou a vara de pescar Acontece com as melhores famílias, né, amor? Sim Vamos ver Ah, veio um peixe O que que eu faço com o peixe? É a roxo Ah, da Groob O roxo da Da, da Shield Tem alguma coisa boa aí deles, amor? Derrubei um E o O que é isso? Derrubei um Um cara Tem gente aí? Derrubei de queda Queria chamar a vara de pescar Queria pescar Ai, ele tá na vida, amor Tirei 22 da vida dele Então vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó Vem cá, rápido Rápido, rápido Rápido Rápido, mano Pula, pula, pula Pula Ai, não consegui pular Boa, amor Quer mexer com nós Aonde? Saindo da safe aqui, ó Ixi, tem ali em cima Ali em cima, amor Ai, tô levando tiro Vamos pra safe Pega o barco aqui, ó Tô tomando tiro lá da safe Tá, tô te curando Protegendo o que eu Vem, amor Vem Vai, vai, vai Vou morrer Aperta shift Sai aqui, sai aqui, sai aqui Vem aqui pra dentro Vem rápido Vem, amor Peraí, eu preciso me curar Sim, mas é pra vocês curar Eu tenho um kit aqui pra tu Eu tenho bandagem Pode usar Mas eu tenho dois Ah, agora já foi Bandagem Pronto, tô pronta Vou roubar e a cura Da onde, gente? Da onde? Ai! Ah, mano O meu não tinha bala de 12 Amor, só te contar uma coisa Quê? Ele tava com a mesma skin que você Eu achei que era você Sério? Aham Aí eu fui do ladinho dele Eu achei que era você Daí ele me matou Caramba, essa arma é muito boa Safe Ai, amor Corre, corre Eu tô morta Sim, eu sei Caramba, você já matou oito Sim Amor, acho que eu não vou conseguir enxergar, não Tudo bem, tem problema Ai, ai Ai, ai, ai Amor, vamos fazer um combinado? Ah Uma aposta Se você ganhar, a gente continua namorando Se você perder, a gente termina Ah, que bela aposta Vamos? Não Oh, vamos Tá apostado, valendo Amor É sério Amor, eu fiquei até nervoso Não, você vai ganhar, amor Eu acredito Por isso que eu tô apostando nisso Porque eu tenho certeza Que você vai ganhar Aham É sério, amor Vai lá, vai Vai ficar triste? Lógico Que eu vou terminar essa partida solteiro É Tem melhor coisa? Não Então quer dizer que você tá falando Que terminar comigo é a melhor coisa Não, tô brincando Quero ver eu chegar Olha, eu tô escutando o tiro Amor, eu acredito Quem acredita, digita um Uhul, ó lá no chat Todo mundo digita no um Tem cara ali, ó Vai, mata já Vai, mata Não, tem que chegar dentro da safe primeiro Nossa, tá muito morto Boa, amor Aí, ó Meu Deus Quanta gente Constrói, amor Constrói aí pra você Boa Nossa, levou dois Sussu Ah Então é isso Acabou Acabou, gente Agora é João e Laura Não é Agora é Laura e João Ah Não é só Laura e só João É, verdade Falei errado Agora, você tem que ver a minha roupinha Como que tá Eu vou aí ver Vem ver Mas por que que a minha roupinha tá assim? Uma boa pergunta Cai aqui, ó Eu tô toda brilhosa Tô purinosa Amor, eu caí muito longe Sem problema não Como você se sente solteiro? Triste Você tá falando sério? Uhum Era uma aposta, amor Você sabe como eu levo sério apostas? Mas eu não apostei nada Apostou? Sim Todo mundo viu que você apostou Eu não aceitei nada Aceitou? Vou ganhar essa aqui, então Tá Se você ganhar essa A gente volta Pode ser? Isso daí se não ganhar É duplamente terminado É Daí é realmente Nunca mais volta Nossa Pode ser? Não Se é isso que tu quer Não, amor É só uma aposta Não é pra fazer o pessoal Você tá me chamando de amor? É costume Ah, é costume É Caramba, mano Agora o sol tá brilhando pra mim Por quê? Scar? Algue dourado Matei um Eu achei Onde tem gente? Eu já tô Matei dois Ixi, moça Vai ganhar essa, então Só porque eu matei dois Aham Porque você tá Ó, você tem um objetivo Qual que é o objetivo? Ganhar Não ganhar pra quê? Pra Laura não terminar comigo Pronto, acabou O jogo tá feito Você não acha? Ah, se você está dizendo Isso aí é uma motivação Pra você jogar bem Moro, a safe tá bem longe, tá? Tá Assim Se você quiser ir para a safe Moro, pega aqui, ó O globinho aqui, ó A gente vai Pega só o globinho lá Moro, você tá levando choque aí? Sim Não Cadê o globinho? Lá onde eu marquei Lá dentro do galpão Vai lá, amor Tá lá sim, ó lá 78 metros Ah, tá Vem logo Calma Tá apressado? Tem gente aqui Gente aí Ah não, eu adoro d'água Vem cá O que que tu quer? Vamos vazar Pega o barco aqui, ó Tem mim Ó, tem cara aqui, ó Falei Mas esse cara aqui não sabia o que estava fazendo a vida dele, não? Não Não, acho que ele não sabia O barco bom é assim, ó Acho que não vai subir, não Não Sai dele Vamos subir lá, montanha Tem gente aqui perto, tô ouvindo Ai, é um baú aqui, ó Olha a safe feature vindo Tadinho Fui com dó de matar aquele menino É Morreu tão inocente Ninguém ficou com dó de matar eu Teve uma hora que eu tava parada ali coçando o nariz O cara nem esperou eu reagir Já me meteu e a bala na cabeça Ó, tem cara aqui, ó Então, assim A safe Meu Deus Já matou? Já foi Vou até aproveitar pra pescar Ó, amor Tem um baú ali, ó Se quiser pegar Aonde? De onde eu marquei Uma pistola roxa Um baia cura Outro baia cura Tem um baú ali, ó Tem um baú ali, ó Eu tô de boa aqui com a minha azul Vambora, amor Vem cá Vem cá Vem aqui no bar comigo Ó, tem como deixar mó ângulo de visão distante Meu cabelinho balança com o vento Aqui, amor Vamos pegar shield aqui Pegou? Não Eu saí do barco Era pra você não ter pulado Era pra você não ter pulado Ah, não sabia Eu peguei Olha lá o círculo Passa no círculo do fogo Vou passar Vou passar Vai Errou o círculo Puxa, acontece E esse aqui, será que eu acerto? Vai E um, e dois, e três E acertou Tem bug ali A Lara é tão bonitinha Por quê? Por quê? Com esse bichinho Gostou? Combinou com você Nossa, amor O bicho é mó feio, cara É mó fofo A gente tá passeando? Uhum Tem cara ali, ó Lá Explodindo, ó Não vai Olha um cara aqui, ó Aonde? Errou o tiro Vou matar esse aqui, ó Ai Tem aqui do outro lado, amor Lembra da aposta, hein? Ui Matei Nossa, tá vindo granada Granada, granada Granada Calma aí Que eu tô me curando do jeito que dá aqui Amor, entra aqui Morto, toma shieldinho aqui Rapidão Futs, grilla Morto Jesus amado Morto, tem de trás Conseguiu tomar shield aí? Não Vem aqui, vem aqui Eu vou ficar aqui Toma Ah, bebi o globão Nossa Na hora que eu tava me curando Toma aí, amor Relax, relax Vai no seu Ah, ele me achou Ah, ele me achou Eu tô vivo? Sim E tá jogando muito Nossa Nossa Confiança Confiança Matei mais um Boa Boa Ai Que dor A escar dourada A escar dourada Tô com 100 threads A escar dourada Ai Ah, velho Ah, mano Ai, amor Não deu Amor Não tem problema Amor Você jogou muito Quê? Você jogou muito Ah, mas eu tô solteiro Ah, mas eu tô solteiro Era brincadeira Era só Era só uma coisa pra te motivar Você viu como você jogou super bem Não sei quantas amadas Eu matei 10 Eu matei 10 E tipo, solo, né Porque eu e a banana Acho que a banana faz mais Não, você faz mais Ah Mas enfim, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Quem gostou deixa aquele like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu, tchau E vamos Boa, boa